Nós sabemos que a segurança pública é um dever do Estado, mas o município pode contribuir muito para diminuir ou até resolver os problemas da insegurança, principalmente na periferia da cidade. Nos bairros de classe média, nos bairros onde a população é um pouco mais abastada, eles encontram meios de buscar a solução do problema da segurança. Contratem empresa particular para fazer patrulhamento local, a polícia é até mais presente, mas na periferia, onde a gente mora, onde efetivamente está o problema, eu, por exemplo, moro no fundão do Iboimirim, é um problema gravíssimo, as mulheres não se sentem seguras quando saem de casa para o trabalho na madrugada ou quando voltam à noite da faculdade, a sensação de insegurança é gritante, é gritante. A cidade de São Paulo e a cidade do Rio de Janeiro têm o mesmo efetivo de agentes trabalhando na guarda municipal. A cidade do Rio de Janeiro tem metade da população da cidade de São Paulo e tem metade da extensão territorial, então o prefeito tem que ter essa compreensão e tem que investir. E o Guilherme Boulos, no programa de governo dele, está lá, que ele vai dobrar o número de agentes da guarda metropolitana. Bancada periférica, um rumo a todos, todos pela periferia, 13,700! Eu vou votar no 13,700 e na bancada periférica é 13,700.